De volta, de frente em sua companhia, segundo bloco do nosso estilo da quarta-feira ao vivo. É a sua revista eletrônica local que você confere também pela internet. Pra você que é internauta, tá andando pelo mundo, leve a TV Guarapari com você em vários endereços, tanto no YouTube, no canal TV Guarapari, você nos acompanha lá na fanpage do Facebook TV Guarapari ou programa Nosso Estilo com Alfredo Gini, você clica, nos segue, nos acompanha. E também, lá no site tvguarapari.com, você pode rever tudo aquilo que já foi exibido pelo canal através do ícone Guarapari Play. Você pode clicar e rever tudo aquilo, além de fazer download, você pode sempre mandar, linkar as matérias e muito mais. E levando a TV Guarapari com você pelo mundo e muito obrigado pela sua audiência virtual. E o programa continua conversando com o Irã Jacobi, ele que é engenheiro civil de formação acadêmica, mas palestrante motivacional e também consultor empresarial está palestrando amanhã em Vitória, no Hotel Aruan, em Cambori, a partir das 19 horas, amanhã, quinta-feira, dia 30, sob o título Meu Próximo Desafio é Me Vencer. Falando nisso, Irã, a gente tem acompanhado o mundo e é incrível como vocês, palestrantes motivacionais, acompanham sempre a atualidade do ser humano e essas referências. O Papa Francisco vem falando muito nessa questão das pessoas aproveitarem agora a quaresma para poder se livrar de culpas, de pecados, poder não emitir palavras erradas. E você tem um pouco desse discurso também em suas palestras. Eu tenho até a minha vivência, porque ano passado, eu falei, vou ficar 40 dias sem comer doce, fazer uma penitência. Ô gente, isso é moleza. Parar de fumar, parar de beber, parar de comer doce. Eu quero ver a gente parar de falar mentira. Eu quero ver a gente parar de falar mal dos outros. Eu quero ver a gente parar de reclamar da vida. Isso que eu quero ver. Isso é o que é mais difícil de fazer. Essa libertação interna, porque a quaresma é libertação. Quando Moisés libertou o povo hebreu da escravidão egípcia, que até passa sempre, tem uma novela até que passa, e o filme também, mostra que nesses 40 dias nós temos que buscar uma libertação. De quê? Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mentira, não faz não. A gente não é livre coisa nenhuma. Uma pessoa não é livre enquanto ela realmente souber o que é sim, o que é não, é não. Enquanto você não sabe o que você deve falar sim e o que você deve falar não, você não é livre. Enquanto você não sabe o que é realidade, o que é fantasia, você não é livre. E agora que eu acho mais forte, enquanto você não sabe o que você precisa e o que você não precisa, você não é livre também. Nós pensamos que sabemos o que precisamos. Muitas vezes nós sobrecarregamos a nossa vida com coisas sem necessidade. Compramos mais do que devemos, endividamos às vezes sem necessidade, falamos de mais coisas que não tem necessidade. É ou não é, Alfredo? É verdade. E outra coisa também, as pessoas, elas estão muito físicas, muito aqui e agora, né? As pessoas precisam se libertar disso também. Tipo, para ser feliz eu tenho que ter um carro novo. Bobagem. Para ser feliz meu cabelo tem que estar não sei o quê. Tem que parar um pouco com isso também, né? Exatamente. Felicidade está ligada diretamente na gratidão. Você pode ter o que for. Se você não for grato, você não é feliz. A pessoa que não tem gratidão, ao prato de comida que come, à saúde que tem, ao trabalho que tem, ao emprego que tem, à família que tem, essa pessoa não é feliz nunca. Pode encher o cofre de joia, pode colocar dinheiro na conta dela que não vai adiantar. Então, esse momento agora, o momento de libertação, que eu sempre digo assim, você falou de roupa, né? A gente vai comprar uma roupa, se você compra uma roupa muito apertada, você vive o quê? Na carência, no aperto. Se você compra uma roupa muito larga, você vive o quê? No excesso. Tudo que é de menos e tudo que é de mais, traz problema para a vida da pessoa. O excesso na nossa vida é um dos maiores problemas que a pessoa carrega, às vezes, mochilas e mochilas de tralhas a vida inteira sem necessidade. A roupa justa, a gente chama roupa justa assim, a sua medida. Eu peço sempre a Deus, Deus, que o Senhor me faça enxergar a minha medida certa. O que realmente é necessário para mim na minha vida. É como se simplificar uma fração. Dois dividido por quatro, você não simplifica? Não põe um sobre dois? Não é a mesma coisa? Para que você tem que usar dois quartos? Você usa meio. Concorda comigo? É a mesma coisa. Simplificar é você chegar na essência do mínimo. Aquilo ali a mais não tem necessidade na sua vida. Essa consciência plena do que é necessário para você se libertar, eu vou levar lá em Vila Velha amanhã essa palavra para você ver. Você que quer aprender realmente a ser uma pessoa liberta, porque a pessoa fala, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não faz, não. Porque a liberdade é como se fosse um trem andando em dois trilhos. Um deles é a verdade, porque a palavra de Deus fala, conheça a verdade e ela vos libertará. Mas o outro trilho chama-se responsabilidade. A pessoa que não tem responsabilidade, ela não tem liberdade. Só existe liberdade com a plena responsabilidade unida com a liberdade. Quero fazer uma pequena correção. Diga. Você falou que é a palestra Vila Velha, mas não é em Vitória. Vitória. Em Cambori, no Hotel Aruan. Mineiro não é muito acostumado com essas coisas, né? É verdade. É o Hotel Aruan, em Vitória, tá? Informações, você telefone aí na telinha. Informações, lembrando que o DVD é 032, tá, gente? Tá lá, já tá. Estamos lá com o telefone. Irã, justamente você faz esse trabalho justamente com as empresas, né? Isso. Você tem justamente uma vivência grande, com grandes empresas, tá, gente? De quatro, cinco, seis mil colaboradores. De poder justamente juntar todo mundo e fazer um apanhado geral sobre aquela situação, naquele momento, naquela empresa. Eu trabalho dentro das empresas, fazendo palestras motivacionais globalizadas ou setorizadas, sabe? A pessoa pega o setor, trabalha ali o motivacional, descobre as doenças da empresa. Onde que tá o calo daquela empresa? Qual o problema que a empresa tem? O que nós podemos fazer? Qual o remédio? Esse é o meu trabalho. Eu vou humanizar. Eu gosto de entrar na empresa pra fazer um trabalho de reestruturação emocional e até mesmo espiritual. Fazer com que aquele corpo de funcionários, aqueles colaboradores, se transforme numa verdadeira família. Fazer com que a empresa produza mais, refletindo na sua produtividade pra melhor. Muito bom, gente. Olha, até pras empresas interessadas, os empresários que queiram fazer palestras motivacionais, fazer um trabalho dentro com os colaboradores da empresa, em diversos setores, pra que a gente possa, às vezes, fazer uma limpeza. Porque faz uma limpeza na empresa, às vezes, né? Exatamente. Você dá uma revigorada. Uma revigorada e até mesmo, são pessoas que a gente conversando, sabe o que nós chamamos de laranja podre? Aquela pessoa que tá envenenando a equipe inteira, às vezes ela pode fazer uma transformação nessa pessoa, então conscientizar de que ela tá sendo uma pessoa nefasta dentro da empresa. E eu quero dizer também que eu também trabalho em prefeituras, faço um trabalho em 25 prefeituras. Atualmente, nessa gestão, 2017, eu fui contratado por quatro prefeituras, trabalho também com servidor público, que a prefeitura precisa. Os servidores públicos estão muito desmotivados, os servidores públicos estão muito, assim, desacreditados. Eles acham que eles não são valorizados. Nós precisamos trazer esse servidor público pra realmente servir da maneira como a população merece. Que é o estão ali trabalhar, é pra população servir a população. Então nós estamos também fazendo esse trabalho. Com certeza, gente, olha só. Amanhã, Hotel Aruan, dia 30, quinta-feira, a partir das 19 horas, telefone na telinha pra contato. Vitória, hein? Em Vitória, muito bem lembrado. Sob o título, meu próximo desafio é me vencer. É muito bom. É essa palestra motivacional do Irã Jacobi aqui no Espírito Santo. Informações pra convite e tal. Tá aí na telinha também. Quer mandar um abraço, pode? Pode, lógico. Manda um abraço pro meu amigo Pepe Apolo, onde eu fico sempre. Dois abraços, então. Vai o meu também, Pepe. Pepe, gente fina, pessoa do bem, pessoa maravilhosa, um amigão. Uma celebridade igual a dia, né? É, foi homenageado pela Escola de Samba, né? Exatamente. Um abraço também pro doutor Ubirajara Lira. Doutor Ubirajara Lira. Só que é Lira. As pessoas todas que eu tenho amizade aqui, não vou citar que é muita gente. Um abraço pra todos vocês. Vai que é um abraço nosso estilo também. Pra gente terminar, é fundamental, depois que a gente passa pra uma palestra dessa, a questão da revisão de consciência. Eu acho que as pessoas, depois de uma palestra sua, revisam muita coisa, né? Para pra pensar. É uma revisão de conceitos. Será que eu tô no caminho certo mesmo? Peraí, o que ele falou? Eu vou rever. Eu vou rever que eu não posso continuar vivendo desse jeito mais. Eu preciso ser mais feliz. Eu preciso ser mais liberto. Eu preciso ser mais realizado na vida. É verdade. E outro detalhe também. Nunca é tarde pra gente rever os nossos conceitos. E poder mudar ainda tempo pra poder melhorar, inclusive, a nossa saúde emocional, né? Isso é muito importante, né? Quanta gente tá adoecendo aí por causa disso. Tá adoecendo porque não tá vivendo a sua realidade. Porque enquanto você não estiver dentro da sua profissão de realização de missão e propósito, porque hoje foi pesquisado que o salário tá hoje na sexta posição de preferência. O funcionário quer trabalhar num lugar de realização de missão e propósito. A coisa mais importante na vida dele é sentir bem onde ele está. Muito bom, gente. Irã Jacob, mais informações lá na palestra amanhã que você tem justamente com ele em Vitória no Hotel Aruan e também pelos endereços eletrônicos, Facebook, você... Tudo, Facebook, tem um site www.irãjacob.com.br Muito bom, Irã Jacob, parabéns, sucesso. Muito obrigado. Obrigado pela presença sempre, tá bom? Aí eu que agradeço, tá? É isso aí, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e voltamos amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari, canal digital 9.1. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho